Música Com o aval do Comitê Científico do Estado, a festa do boi vai ocorrer de 13 a 20 de novembro no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim. O evento, que chega à edição de número 59, conta com 300 expositores e vai atrair um público estimado em 330 mil pessoas ao longo dos seus oito dias, gerando aí cerca de 50 milhões em negócios. Tem uma novidade para o público, porque o acesso à pista para assistir a um dos oito shows será gratuito. Apenas os camarotes devem ser comercializados. Mas a festa do boi vai exigir o comprovante de vacina. Dispositores, comerciantes, prestadores de serviço e público em geral. Simone Silva, para o Notícias da Câmara. Música Música